E você, torcedor Vitória, ligado no EuSouVitória.net, vai conhecer agora um pouco da história do seu Miro. Ele é marceneiro de profissão e, no seu dia a dia de trabalho, não se afasta da sua maior paixão, que é o Esporte Clube Vitória. Miro, bom dia. Como é muito trabalho aí, como estão as coisas? Mais ou menos, né? Como é que é a vida de carpinteiro, de marceneiro? A vida é o dia a dia que a gente leva, essa vida aí, isso aí e daí por diante. Quantas horas por dia o senhor fica na sua oficina? Eu entro aqui às sete e meia da manhã, saio às seis da noite, todo santo dia. Aqui, como vocês podem ver, uma marcenaria padrão, madeira para tudo que é lugar. Aqui as ferramentas de trabalho de seu Miro. Seu Miro, venha conosco. Aqui, a parte, a sua religião, a sua religiosidade. É Santa Bárbara ali, senhor? Santa Bárbara. Santa Bárbara, eu gosto de Santa Bárbara, que é Santo Antônio ali, tem aqui. Antônio e São Jorge. E São Jorge. Além dos equipamentos necessários, das peças de madeira e a sua religiosidade, a paixão dele maior é a paixão pelo Esporte Clube Vitória. Vitor, acompanha aqui, vejam vocês, ele tem quadro de diversos times do Vitória campeão. Camilo, de onde veio essa paixão pelo Vitória? Rapaz, essa paixão veio. Quando eu passei a me entender, galera, que eu gastava de um time, eu escudei a paixão pelo Vitória. Não teve outro, minha mãe queria me levar, negócio de Bahia, negócio, eu digo, não, meu negócio é vermelho e preto. E nisso estou até hoje e não desisto. O senhor faz a coleção dos times campeão, como é que é guardar essa lembrança, mostrar para as pessoas que chegam aqui? Por que o senhor faz isso? Faz isso que eu estou dizendo a você, eu amo o Vitória, dou minha vida pelo Vitória. Tanto tem um aqui como tem um lá em casa também. Também? Tem em casa também. Mostra para a gente aqui quais são os quadros que o senhor tem aqui na sua oficina. Bicampeão baiano de 2008, é esse aqui. Tem o tricampeão de 2009, que é esse. Tem esse daqui, também que foi um que eu guardo, porque eu tenho ele aqui em casa, ainda tenho uma escópia dele. Esse aqui. Fala sobre esse time aqui, Radóil, Superbato Campos, Pinei. Eu gosto pelo time, mas para falar. Mas o que o senhor gostava aí de vir jogar? De vir jogar, adoro isso. Esse aqui, o campeão baiano de 2007, também. É uma paixão que eu tenho também. O daqui de 2003. Tem esse daqui. 2002, 2003 e 2004. Tricampeão baiano. Não sei se alguém tem, como eu tenho. Tem um réplica dele aqui, tem em casa também. E o treino da campeão baiano, que é esse daqui, o final, né? Ainda tenho esse daqui, que é o mais novo. Eu tenho o do Vitória. E se tiver mais, eu boto mais ainda. Esse aqui tudo, só o Vitória. Estão esperando que venha o quadro do Penta, para o senhor colocar aqui também, né? É claro. Tendo o quadro do Penta, vai tudo para o meu lugar. Vou até ampliar isso aqui, que é para botar tudo em cima aqui. Vai ser tudo em cima, não vai ficar nada aqui embaixo. Você acredita que o Vitória vai ser campeão esse ano? Acredito demais. Mas, bicho, aí é uma preocupação muito grande da torcida, que é arbitragem, muitas vezes tendenciosa para o time rival. O senhor está preocupado com isso? Não estou não, né? Quem vai se fazer é ele, né? Não tem nada com o juiz. O juiz pode roubar, mas a gente leva a essa. Aí você conheceu um pouco da história do seu Miro. Ele, que é marcineiro, né? Torcedor, amante do Vitória. Tem uma outra paixão na vida dele, que são os passarinhos também. O senhor gosta dos pássaros também, né? Gosto demais. Tem um todo. Eu passo, tem um aqui, tem um em casa também. Está vendo aqui, tem um lá fora. Está tudo lá fora, espalhado aí. Então, trabalhar com as suas paixões, que é o pássaro e o Vitória, é nada melhor, né? Nada melhor. É meu dia a dia já passando mais rápido e mais tranquilo. Termina sendo uma alegria o senhor estar aqui passando o dia trabalhando. Isso é verdade, né? Estou aqui muito trabalhando, porque eu gosto de ver as coisas. Tanto do Vitória como meus passarinhos e amo o meu trabalho também. Então, Thaís, você acompanhou a história do seu Miro. Ele que é marcineiro, adora passarinho, tem a sua religiosidade, mas não abandona o seu time no coração, né? O dia inteiro com ele aqui na sua oficina. Eu sou Vitória.net Eu sou Vitória, eu sou Vitória, com emoção. Eu sou o Vitória.net